Olha o barulho que faz aqui dessa caixoeira, onde eu estou aqui na caixoeira da fumaça. Olha que imagem perfeita, que imagem deslumbrante. Eu me encanto quando eu venho aqui na caixoeira da fumaça. Em especial, o festival de pesca. Deixa eu até virar para cá, para vocês verem lá no fundo. Que coisa linda, maravilhosa da natureza. Que coisa espetacular, gente. Vocês não sabem como é fazer matéria num lugar desse aqui, gente. Vocês não sabem a satisfação que eu tenho. Olha só. Que coisa linda. Deixa eu ver se eu consigo. Deixa eu puxo o zoom. Deixa eu puxar o zoom aqui para vocês, que é a noção. Como é que é daqui do barranco. Barranco não, das pedras. Olha aí, gente. Olha. Que coisa linda. E lá de cima, mais linda ainda. Mais linda ainda é lá de cima. Esse lugar que o JP está mostrando para vocês. Então, o que é que eu tenho que fazer? Só pedir para você inscrever no meu canal do YouTube. Clicar no sininho para estar sabendo novos vídeos. Novas notificações. Deixa um like, um joinha para o JP. Deixa aí os comentários. Quero agradecer aqui o prefeito de Novo São Joaquim, que nos permitiu a honra e concedeu de nos trazermos aqui para mostrar esse pedacinho da natureza que tem aqui em Novo São Joaquim. Praticamente, na Cachoeira da Fumaça. Olha que coisa linda e espetacular. Deixa eu dar uma seguida mais até aqui. O JP não está podendo ficar perto de Cachoeira. Está com a idade já meio avançada, né? Então, eu não sou de arriscar muito, né? Está aí mais um trabalho dedicado do JP do Araguaia. É nós que filmamos. Vocês que assistem. Aí você fala, por que você fala isso, JP? Porque nós estamos filmando. E vocês estão assistindo, né? Está aí. Trabalho dedicado do JP do Araguaia. Sim, bora agora. Bora agora lá para a cidade de Novo São Joaquim. Que lugar lindo, maravilhoso. Sensacional, né? Sensacional. Bora, JP. Já mostrou bonita a natureza, cachoeira, né? Agora, sim, bora. Que nós temos muita coisa para mostrar aí. É nós que filmamos. Vocês que assistem. As imagens, João do Couto, né? E edição e produção, Cauã Godóis. Fiquem ligados que em breve tem mais vídeo aqui do JP do Araguaia. Gostou do vídeo? Compartilhe, viu, galera?